Música 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 Não me escuta mas Não me escuta 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 Desligueira Esca müssen Abraçados antes que eu não estiver Não me escuta Não Nós vamos Algo Agora Vamos Vamos O que é isso? Ok, ok, não se usamos, não se usamos. Não se usamos, não se usamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.